Amigas do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Estou gravando um videozinho pra vocês aí, né? Estou aqui no atacadão, né? Aqui da nossa cidade Aí vim fazer esse pequeno video Só pra mostrar um pouquinho pra vocês aí O preço aí das coisas aqui na nossa cidade, né meus amigos? E queria agradecer muito Pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês aí no nosso canal Tá bom? E peço que Deus abençoe cada um de vocês E queria pedir também cada um de vocês Ainda que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo Deixando um joinha aí, tá bom? Pra estar ajudando o canal da gente, tá bom meus amigos? E é isso aí, deixa eu mostrar um pouquinho aí do Do preço aí das coisas aí pra vocês, tá bom meus amigos? Aí tem umas bolinhas aqui, ó As bolinhas de futebol Ó, é 20 conto, né? Cada um, ó As bolinhas bacanas, ó Só o ouro Aí aqui meus amigos, ó É o preço do feijão, né? Ó o preço do feijãozinho aí, ó Feijãozinho é Feijão carioca, né? Que caldo Aí eu vou mostrar pra vocês aí, né? Aí tem uns outros feijão ali em cima também, ó Esse aqui tá R$6,89 R$6,89, ó meus amigos O preço do feijão aí, ó Daqui da nossa cidade Aí tem outro aqui, outro tipo de feijão Feijão guarau, carioca Esse aqui tá mais barato Tá R$5,99 Deu Mas aqui é mais de uma unidade, né? Que sai esse preço aqui A partir de A partir de 5 unidades, né? Ele é Um só ou dois Ele sai mais caro, né? E é isso aí, meus amigos Ó o tanto que é grande Esse atacadão aqui de nossa cidade, ó Olha aí, meus amigos Pra vocês verem aí, ó Aí tem uns arroz aqui, ó Esse aqui é o arroz mais em conta aqui, ó Arroz talião, né? Ele é de primeira, né? Aqui, ó É tipo 1 Aí esse aqui é o arroz Ele é R$18,79, né? A partir de 6 unidades Ele sai Ele sai esse preço aí, né? Um só Eu acho que ele sai mais Um pouco mais caro, né? E é isso aí, meus amigos, ó Aqui é o sal, meus amigos, ó O sal O sal aqui tá caro Olha o preço do sal aí, ó É sal, né? Enfinado Olha aí pra vocês verem, ó As coisas tá tudo aumentando, né? Meus queridos amigos As coisas tá Aqui eu vou mostrar pra vocês O preço do óleo, ó O preço do óleo aqui, meus queridos amigos Tá O óleo tá R$11,99, né? Tá R$11,99 Tá muito caro, né? O óleo Aí pra vocês verem, ó Aí é o preço dos Dos óleos, né? Aí tem açúcar ali também Deixa eu mostrar pra vocês A açúcar tá A açúcar A açúcar cristal, né? Ela tá R$21,79 Ó R$21,79 O preço da açúcar aqui, ó Olha pra vocês, ó Meus amigos Aqui no atacadão, ó De nossa cidade É o lugar que é mais barato Aí tá esses preços aí, ó Que cês tá vendo Aí eu queria mandar um abraço aí Pra todos vocês Nossos amigos aí, tá bom? Inscritos no nosso canal E agradeço muito, tá? Pelo apoio Pelo carinho de cada um de vocês Manda mais um abraço E mais uma vez, né? Pro nosso amigão aí É... Do canal É... O nosso amigão do campo O povo tá limpando ali, ó Tá dando a limpada ali, ó Aí eu quero mandar um abraço Pro nosso amigão aí Marcelo Silva Pesca Viu, gente? É... Queria pedir a cada um de vocês Ir pra tá se inscrevendo No canal dele, tá bom? Quem não é inscrito lá Que cês possam tá se inscrevendo No canal do nosso amigo Marcelo Silva Pesca Tem o canal da esposa dele Tá lá também, né? Maria Guia Variedade E... Um canal super bom São pessoas muito divertidas Muito alegres Viu, gente? Se inscrevam lá no canal, lá É... Do nosso amigo Marcelo Silva Pesca E da nossa amiga, né? Maria Guia Variedade É um canal show de bola Cês vão gostar muito Aí aqui eu tô na parte das... Das verduras Ó, meus queridos amigos, ó A verdura É... Aqui a abóbora Ó, aí meus queridos amigos, ó O quilo da abóbora É... Essa aqui, né? Tá esse preço aí O das abóboras Meus amigos, ó Aí tá o... As outras aqui Aí tem o pepino Aí... Aqui, meus amigos, ó Aí...